A Maria te enganou A Joana engravidou E é casada com teu bro A bebe te causa suor E teu coitado nem tá de roubar A bebe tá querendo iPhone Me odei no pangá Deixa a mulher em que encontrou O rei eu te encontro é lá Deixa a mulher em que encontrou Me odei no pangá Deixa a mulher em que encontrou Aiana queimá lá Deixa a mulher em que encontrou Tamos a culé Tô rindo Tô rindo na ué Tô rindo Tô rindo, ô 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 Tô indo, vamos a colher Tô indo, oh, oh, oh Mano, tens que escolher Que já virou a Ana Mano, tens que escolher Mano, tens que escolher A Júlia já tem namorado Erika já tem negu Mano, procura a tua mulher Para de apreciar a mulher do outro Mano, tens que escolher Cam sacule 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 Soares Music, novidade on